É um trabalho entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, que quatro pessoas foram conduzidas à delegacia para prestarem depoimento. O problema é que um caminhão que estava vindo de Uberlândia foi apreendido com várias peças de origem suspeita, origem duvidosa, peças de carros. Esse caminhão seria trazido aqui para a região da Vila Mauá. Capitão Gustavo, essas peças seriam para ser revendidas? Sim, seriam revendidas aqui na Vila Mauá. E esse carregamento veio de Uberlândia e continha peças de veículos roubados. Pelo menos uma dessas peças tinha identificação de chassi de um veículo. A nota fiscal apresentada pelo motorista era falsa, uma nota fiscal de São Paulo para trazer para o estado de Goiás mercadorias de Minas. Então foram todos conduzidos para a delegacia para a Polícia Civil fazer maiores investigações. O motorista assumiu que tinha participação ou ele simplesmente foi contratado para fazer essa transferência desses produtos? Ele informou que apenas faria o transporte desse material. Também informou que não tinha conhecimento de origem, não tinha conhecimento da ilicitude de nenhum material. E chegando aqui na Vila Mauá, como é que foi a abordagem? Era um galpão? O que era? Como é que funcionava o esquema? O motorista informou qual o local que seria descarregado esse material. E nesse local estava uma pessoa aguardando para fazer essa descarga. Essa pessoa não era o proprietário. Alguns momentos depois chegou um dos sócios desse imóvel, dessa loja, e a filha do segundo sócio. Todos eles foram levados para a delegacia.